Bom, então continuando aqui o nosso tour, vamos passar aqui agora para o bloco comercial, ok? Nós temos aqui no bloco comercial três módulos, gestão de lojas, PAF, ECF e TEF, vendas e faturamento e a NFE nacional, ok? O PAF, ECF nós não vamos realizar um torneio, nós já realizamos a homologação, ok? Então aqui nesse curso nós não iremos realizar a análise desse módulo novamente. Então vamos passar aqui para o módulo vendas e faturamento, tá? Bom, eu já estou aqui com o sistema aberto, o módulo vendas e eu tenho aqui as funcionalidades desse módulo, tá? Primeiramente aqui eu tenho um cadastro do tipo de nota fiscal, ok? Então o usuário vai poder cadastrar aqui os tipos de nota fiscal que são emitidos, que são utilizados pela empresa. Então ele vai informar aqui o modelo, a série, o número de itens, tá? O último número que foi impresso dessa nota fiscal, o nome desse tipo de nota fiscal e a descrição, ok? Esses dados serão armazenados aqui no banco de dados na tabela tipo nota fiscal, ok? A região aqui do módulo vendas e faturamento é essa região que nós estamos visualizando aqui no DERB, tá? Então nós temos aqui a tabela tipo nota fiscal, ok? Então os dados serão armazenados aqui nesta tabela. Bom, voltando aqui então no sistema, temos aqui a tela das condições de pagamento, tá? O usuário vai poder cadastrar as condições de pagamento que a empresa utiliza, certo? Ele vai informar aqui o nome dessa condição, a descrição dessa condição, o faturamento mínimo, o faturamento máximo, o índice de correção, os dias de tolerância, o valor de tolerância e também o prazo médio, ok? E logo aqui abaixo vão ser inseridos, informados os detalhes dessa venda, no caso as parcelas dessa condição de pagamento, ok? Então aqui ele vai informar de acordo com a quantidade de parcelas, tá? Então se for três parcelas, então aqui nós teremos três registros, a partir de quantos dias que essa parcela vai vencer, tá? E a porcentagem de pagamento de uma determinada parcela, tá? Essas informações serão armazenadas aqui no DER, nas tabelas Venda, Condição, Condições, Pagamento, tá? Aqui no caso é a condição de pagamento em si, os dados que nós visualizamos aqui em cima, na tela. E as parcelas serão armazenadas aqui na tabela Venda, Condições, Parcelas, ok? É a tabela Matriz para Geração de Parcelas. Bom, então cadastrado essas condições de pagamento que são oferecidas pela empresa, vamos partir agora para o Orçamento, ok? Então aqui o usuário vai poder gerar um orçamento. Nesse orçamento ele vai informar aqui o vendedor, tá? O vendedor que está realizando esse orçamento, vai informar quem é o cliente, para qual cliente está sendo realizado esse orçamento, a transportadora e a condição de pagamento, ok? Ele pode gerar aqui um orçamento ou um pedido, tá? Informa aqui o tipo de frete, o código desse orçamento, entre outras informações, tá? Logo aqui abaixo o usuário vai poder inserir os produtos desse orçamento, tá? Ele vai informar aqui qual produto, a quantidade e se houver um desconto, ele vai informar também a taxa de desconto, ok? Essas informações aqui no caso do Venda Orçamento Cabeçalho serão armazenados aqui na tabela Venda Orçamento Cabeçalho, tá? Então essa tabela aqui vai armazenar o cabeçalho do orçamento ou o pedido de venda, ok? E os detalhes, no caso os produtos, os itens desse orçamento serão armazenados aqui na tabela Venda Orçamento Detalhe, tá? Então serão armazenados essas informações aqui na tabela, ok? Voltando aqui então ao sistema, vamos abrir aqui agora a tela. Após gerar um orçamento, o usuário vai poder registrar uma venda, tá? Uma venda, ela pode ser realizada a partir de um orçamento ou pode ser feito também uma venda direta, tá? Sem necessidade de ser realizado um orçamento anterior, ok? Se for a partir de um orçamento, o usuário vai selecionar aqui a qual orçamento que essa venda vai ser realizada. Se for uma venda direta, ele já vai informar os outros dados, tá? Buscando os dados do orçamento, o sistema vai buscar essas informações aqui automaticamente lá do orçamento e também os itens que foram incluídos no orçamento, ok? Se ele selecionar aqui uma venda direta, vai ter que selecionar todos, informar todas essas informações, tá? Esses atributos e também inserir os produtos dessa venda, ok? As informações dessa tela estarão gravadas, serão armazenadas aqui na tabela Venda Cabeçalho, ok? Então o cabeçalho da venda será informado, será armazenado aqui nesta tabela, ok? E os itens, os produtos que fazem parte dessa venda, serão armazenados aqui na tabela Vamos procurar aqui a tabela Venda Detalhe Temos a venda Cabeçalho Aqui está Temos aqui então a tabela Venda Detalhe, tá? Então os itens da venda serão armazenados aqui nesta tabela, ok? Bom, então aqui o usuário já realizou uma venda, tá? Temos aqui também uma tela para o frete, ok? Então o usuário vai poder cadastrar as informações de frete Então ele informa aqui qual transportadora vai realizar o frete A venda que está vinculada a esse frete Informa aqui o conhecimento do frete O responsável, se é o emitente ou destinatário A placa do veículo A UF da placa O selo fiscal A quantidade de volumes O peso bruto, líquido A espécie do volume E a marca do volume, ok? Essas informações Elas estarão armazenadas aqui então na tabela Venda Frete, ok? Vocês podem perceber que nós temos aqui um vínculo com transportadora E também com venda cabeçalho, ok? Temos outra opção aqui Que é no caso o Romaneio de Entrega, tá? Então aqui no Romaneio de Entrega O usuário vai poder selecionar aqui um entregador, tá? A descrição A situação desse Romaneio A data de emissão Data prevista Data saída Data de encerramento E alguma observação se houver E logo aqui abaixo vai informar quais vendas, né? Estão vinculadas a este Romaneio Então Essas informações serão armazenadas aqui nas tabelas Venda Romaneio Entrega No caso aqui, nessa tabela será armazenado as informações aqui do Romaneio de Entrega, tá? E na tabela Vamos procurar aqui a tabela As vendas que estarão vinculadas, na verdade, elas serão armazenadas aqui Na tabela vendas, tá? Então pra cada venda que estiver vinculada a um Romaneio O sistema ele vai setar esse atributo aqui, ó ID Venda Romaneio Entrega, tá? Vocês podem perceber que esse atributo ele aceita também um valor nulo, tá? Então se essa venda não estiver vinculada a um Romaneio Esse valor aqui vai estar setado como nulo Caso esteja vinculada a um Romaneio de Entrega O sistema vai definir pra vincular, né? Essa venda a um determinado Romaneio de Entrega Onde as informações estarão armazenadas aqui nessa tabela Romaneio de Entrega, ok? Bom, então, dessa forma nós visualizamos aqui Todas as funcionalidades do módulo Vendas e Faturamento